Muito bom dia! Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Sejam todos muito bem-vindos à nossa programação. Obrigada pela sua companhia, pela sua presença, você que está aí nos acompanhando, pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. E olha só, viu? Hoje aqui no programa nós vamos trazer muitas dicas de acessórios para você arrasar nesse fim de ano. Eu sei que muita gente começa já a montar aí, a pensar nos looks. Então, claro que a gente também está aqui para te ajudar. Também ainda hoje tem um quadro Neuro e Mais, trazendo muitas informações sobre a neuropediatria para vocês. E também ainda hoje vamos ter muitas informações sobre esse fim de ano aqui na nossa capital com o Fernando Palmeira, né? Que foi aí às ruas e vai trazer muita informação para a gente. Muita coisa boa como sempre. É claro, eu conto com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na nossa programação. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gosto de reforçar todos os dias por aqui que você também consegue nos acompanhar, tanto pelo Instagram, né? Lá pelas redes sociais, pelo Instagram, nosso perfil, como também pelo YouTube. Você pode correr lá e acompanhar, se inscrever no nosso canal e conferir tudo o que rolou aqui na nossa programação. Então não perde tempo, corre lá para você poder acompanhar a gente. Vamos começar o nosso dia aqui no estúdio. Eu já estou aqui com a nossa primeira convidada. Seja muito bem-vinda, Aline. Bom dia. Obrigada pela sua presença aqui junto com a gente. Aline, gente, que é empreendedora, que trabalha com acessórios. E aí quando eu vi toda a curadoria dela, eu não pensei duas vezes. Eu disse, Aline, quero convidar você para ir lá no programa para a gente poder mostrar algumas opções de acessórios para o pessoal que gosta de nos assistir, que sempre está nos acompanhando para esse fim de ano. Porque eu sei que quando a galera começa a montar o look, elas pensam em tudo, né? E assim, o acessório é a cereja do bolo, né? A gente pensa no look, mas tem que também pensar no acessório para dar aquele up realmente no visual, né? Exatamente. E outra coisa que eu gostei muito, gente, da curadoria da Aline, é claro, a gente está aqui trazendo essa opção, porque nós estamos nessa época, nesse tema de fim de ano, de réveillon. Mas são acessórios que eu já percebi que você consegue utilizar na sua vida todinha, né, Aline? Exatamente. Essa é a minha preocupação, a gente não usar aquele acessório apenas naquela data, né? A gente usa durante todo o ano, né? Assim, aí eu procuro fazer o quê? As minhas curadorias são sempre voltadas para o que vai ser tendência no próximo ano, né? No caso, 2024. E aí eu trouxe algumas tendências que a gente vai utilizar durante todo o ano, como, por exemplo, a pérola, né? Que é um acessório atemporal, você pode usar durante todo o ano, nunca sai de moda, né? E agora vai vir com tudo no final de ano, todo mundo sempre busca a pérola, tanto no colar, como nos brincos, né? Nos acessórios dos brincos também. E eu trouxe algumas opções de acessórios, tanto na pérola com dourado, que também é uma pegada muito boa, né? Porque assim, ainda está aquela... A gente ainda tem aquela um pouquinho de tabu com relação ao prateado, né? O pessoal realmente gosta mesmo, né? Do dourado, mas já está começando a abrir um pouco mais para essa questão do prateado. Hoje, realmente, eu vim até de prata já para mostrar alguns acessórios no prata, que são muito também, muito bonitos, né? E a gente pode fazer essa jogada do prata com o dourado. Fazer essa misturinha. Uma misturinha, né? Que também agora a gente está fazendo. Eu trouxe até esse colar aqui para mostrar para vocês, que é o do colo. Que ele vem a mistura do prata com o dourado, né? E tem a pulseirinha também, ó. Está vendo? Bem brilhosa, que faz um efeito magnífico na roupa, no look, nesses dois banhos. E aí a gente pode usar tanto com a outra peça dourada, ou aqui poderia também ser uma peça prata, né? Sim. Mas a gente está abusando muito do brilho. Agora, afinal, vai ter muito brilho, muito dourado, muito prata, muita pérola também. Então o brilho está liberado, né? Tudo liberado. E outra coisa que está muito em alta são as esferas, né? Sim. Às vezes as esferas só vindo com tudo, né? Inclusive, eu trouxe aqui esse conjuntinho, que é um bracelete, que esse bracelete aqui, ele está super em alta. Delício, né? É, ele vem tanto a beleza do bracelete, que o bracelete está realmente em alta, com a junção da esfera. Aí vem os dois, né? Aí vem aqui o colar e vem os brincos. Os brincos, é um conjuntinho. É lindo. Daqui a pouco eu quero que a gente mostre tudo isso aqui bem detalhadamente. Mas antes, todo mundo que vem aqui pela primeira vez, eu gosto de conhecer um pouquinho da história. E com você não seria diferente. Então me conta, e conta para quem está nos assistindo, por favor, como foi que começou, hein, Aline? A sua trajetória com essa área dos acessórios. Bem, começou na pandemia. Eu sou funcionária pública, sou assim, trabalho com... Eu sou psicopedagoga, né? Sim. Mas também tenho uma paixão muito grande por acessórios, por moda. Sempre gostou. Sempre gostei. Desde adolescente, tudo que se refere a moda, acessórios, combinações de cores, círculo cromático, né? Que a gente sempre está aí, assim, buscando fazer aquela combinação das cores. E eu sempre fui apaixonada. E aí, na pandemia, surgiu essa oportunidade de eu trabalhar com acessórios. Foi uma coisa que surgiu, assim, que eu estava já há algum tempo pensando. Mas aí, na pandemia, eu coloquei em prática e aí, até hoje, quer dizer, até hoje, assim, um ano, né, que eu estou de loja, mas, assim, amando. Sou muito apaixonada por tudo que se refere a moda e acessórios. E assim surgiu a dona Lili, né? E aí surgiu a dona Lili. Dona Lili, porque Aline, né? Meu nome é Aline, mas ninguém me chama de Aline. Todo mundo chama de Lili. Lili, 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 Lili. Mas meu nome é Aline, aí por conta de Aline, eu fiz Lili. Aline, assim, né? Para ficar parecido com o meu nome. Mas eu amo, realmente, tudo que se refere a moda, eu sou apaixonada. Muito bom. Da primeira curadoria até agora, o que é que você acha, assim, que mudou? Você também acabou se aprofundando mais no assunto, no tema? Porque, Mara, a gente tem que estudar, né? A gente tem que procurar, pesquisar. Quando eu vou fazer uma curadoria, eu procuro antes pesquisar, analisar o que está em alta, né? O que as pessoas estão gostando. Depois que eu descobri quais são as minhas personas, que são as pessoas que me compram e os gostos delas, também eu tenho que procurar, né? Atingir todos os meus públicos. Então, a gente tem que realmente fazer. Esse ano foi para mim, de 2023, foi o ano de descobertas. Foi o primeiro ano da Dona Lili, mas, assim, eu fiz bastante curso, bastantes cursos, quase fiz workshops também, para me aprofundar mais, né? Conhecer mais esse mundo do acessório. Porque a diferença é muito grande, como você falou, do início, da minha primeira curadoria para a curadoria de hoje, assim, foi uma diferença enorme, né? Que a gente vai se aprofundando mais à medida do tempo e vai tomando mais pé de tudo que vai acontecendo, das tendências também, né? Que tem que estar sempre por dentro das tendências. E é isso, a gente está por aí. Ah, e eu acho muito legal você falar aí sobre a questão da capacitação, da qualificação, porque a gente sempre tem que estar fazendo isso em qualquer área da nossa vida. E você, mas ainda porque você atende a um público que eu creio que também pede muito a sua ajuda, né? É, exatamente. Ah, Lili, você acha que combina comigo esse brinco? O pessoal fala muito isso. Muito, tem cliente que manda foto para mim. A Lili, eu vou para o casamento, quero um acessório. O que é que eu posso usar com esse acessório? Qual o acessório que você me indica para usar com esse vestido, com essa roupa? Aí eu vou, mando foto, entendeu? Eu faço vídeo, mando também daquele acessório que eu acho que combina com aquela roupa. Fazem muito isso, realmente. Agora, no final de ano, estão me pedindo muito, assim, dicas de acessórios de acordo com os looks que estão escolhendo. É uma relação até de confiança, né? De confiança, exatamente. Que você acaba criando com a sua clientela, né? Com certeza, é muito bom. Que coisa linda. É. Vamos lá, então, mostrar os acessórios? Vamos lá, vamos lá. Já que a gente conheceu agora um pouquinho da sua história, vamos começar por aqui ou por aqui? Você quem manda? Vamos começar por aqui. Vamos começar por aqui, então. Você estava falando sobre a correntaria, né? E sobre os banhos. Os banhos que são essa aqui que eu falei para vocês agora há pouco, que são os dois, né? Duocola, que chama, que são os banhos dourado com prata. Aí esse é um conjunto, né? Um conjuntinho, que é a pulseira com o colar. Mas aqui você pode fazer, colocar esse daqui também junto com o prata e pode fazer um conjuntinho também. Não precisa ser assim, no mesmo colar. Pode ser dois colares. Um prata e um dourado também, que fica muito bonito. Aí eu coloquei aqui juntinho. Para quem gosta de trazer mais volume, né? Volumen, às vezes a roupa assim, sabe? É uma roupa mais simples. Aí você coloca um acessório mais pesado, aí você já dá aquele up, né? Já muda. Já dá uma mudança e fica perfeito. Trouxe também as pérolas. Sim. E as pérolas são protagonistas. Estava falando que elas vão ser uma grande tendência, né? Aí eu trouxe esses dois modelos. Tem pessoas que gostam de uma coisa mais chamativa, com mais pérolas, ó. Deixa eu virar assim para a melhor aqui. Tá vendo? Câmera. Aí eu trouxe esse aqui, que esse aqui tem mais, são duas, três faixas de pérolas, tá vendo? Muito lindo também. Aí, caso a pessoa não goste de colocar, já que tá com uma coisa mais pesada, aí coloca um brinquinho, um pontinho de luz, uma coisinha menor na orelha, entendeu? Sim. Para não fazer assim, ficar muito pesado. Mas, quem gosta também pode usar um maiorzinho, que não fica ruim, não. Esse daqui também, deixa eu mostrar aqui, é um só, porque aí tem pessoas, ah, linda, eu não gosto de tanta pérola. Mas tem esse aqui também, que você pode usar, entendeu? Só uma correntinha de pérola, que também, ela vem menores e vai aumentando, tá vendo? Sim, são diferentes, né? São diferentes tamanhos. Aí, aqui no meio, vão vir três maiores, para dar aquele ápio maior aqui no finalzinho. E aí, você pode, já que esse brinco, essa aqui só é um colar, aí você já pode abusar, colocar um, por exemplo, um brinco maiorzinho, assim, ó. Sim, também nessa pegada das pérolas, né? Das pérolas, da pérola com dourado, tá vendo? Olha que lindo que fica. É, muito bonito. Nossa, fica muito lindo. Fica muito lindo. Que a gente viu agora pertinho, então fica realmente bem bonito. E a pérola com dourado é perfeito, é uma coisa que não sai de moda, nunca, 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 nunca. Sempre eu tenho nas minhas coleções, eu sempre trago a pérola, porque é uma peça, assim, que sempre é muito procurada a pérola. Muito bem. E aqui, você trouxe outras opções, né? Começando pelo bracelete. Bracelete, que estão super em alto os braceletes. Muito, muito mesmo. Trouxe até, vim até com essas pulseirinhas aqui também. Ai, lindas. Que são pratas, né? Sim. Porque é do meu, fiz um lookzinho prata com brinco também. Mas o dourado é mais, é mais procurado, realmente. O dourado é o mais procurado. O povo gosta, né? Do ouro, do inchalá, quer chamar, né? Tudo isso. E eu acho que agora é o final do ano. É, todo mundo quer chamar. Quer chamar o dinheiro. Exatamente. Ai, o que foi que eu trouxe também? Uma coisa que também esse ano foi muito procurada, foi o chatom. Sim. Essa é a pedra chamada de chatom. É. Ai, o que é que a gente vê aqui? Esse brinco, ele tem o azul com o vermelho. Ai, as cores análogas do círculo cromático, né? Certo. Ai, eu tenho aqui o azul com o vermelho, que é muito procurado esses brincos também. O azul com laranja. Nossa, lindo. Que é menorzinho e também tá muito em alta o chatom e vai continuar. Sim. E também eu trouxe aqui a pegada de duas tendências, que é o chatom com a franja. A franja também é uma tendência. Muito alta. Aí aqui vem o chatom com a franja. Você pode colocar aqui um look todo neutro, coloca esse brinco aqui e será o ponto de luz. Já fechou, né? Já fechou. Ai já dá um... Já tá pronta. Já tá pronta, perfeito. E eu acho muito legal, porque apesar de nessa época do ano, né, desse Réveillon das pessoas, a maioria gostar mais de usar o branco ou as cores neutras, tem muita gente que gosta de apaixonar as cores, porque tem aquelas superstições, né? Exatamente. De você achar que, por exemplo, eu acho que o laranja traz mais energia e aí o azul, o vermelho. Então se você quiser trazer as cores para os acessórios, também é uma boa, né? Ótimo. Perfeito. Pode vestir um branco e colocar um acessório desse que já dá... Já tá pronto. Nossa, fica muito lindo. Perfeito, perfeito. Fica. Ok, depois desses brincos com o chatom... Aí vem as argolas. As argolas. As argolas também é uma tendência que não sai. E argola de esfera, essa aqui também, ó, linda. Nossa, que linda. Toda de esferinha. Não sai de moda. A argola você usa o ano todo, essa daqui, também que é aquela boloadazinha, que ela é muito linda, essa argola. E essa aqui também, ó, muito linda, tá vendo? Você pode... Pra quem tem dois furos, pode até fazer aquela jogada, né? Colocar duas argolas. Ah, fazer uma maior, outra menor. Isso, coloca uma maior no primeiro furo e no segundo coloca menor, que também fica muito, muito lindo. Que legal. Esse daqui é aquela Brinker Cuff, que também é super em alta, o Brinker Cuff, com a franja que é a tendência. Sim, que você tá falando. Aí que eu tava falando, aí também já vem outra pegada, todo no dourado. O Brinker Cuff com as franjas que, ó, vai ser tendência esse 2024. Lindo. Esse brinco aqui, flores também. Olha, ela já falou de várias tendências aqui, viu? Eu tô anotando tudo na minha cabeça, vocês também, viu? Coloquem aí, flores, franjas. Flores com dourado, ó, sempre tá vendo? Argolas. Argolas, muito, muito lindo também. Esferas, ela já falou também, né? Esferas, vem e vai ser... As pérolas. Pérolas, olha que lindo esse aqui, a pérola com dourada, tá vendo? Nossa, e super delicado, né? É, como se fosse um caixinho de uva com as folhinhas douradas. Muito lindo esse brinco também. Inclusive, chegou ontem. Muito lindo. Muito lindo também. E aqui, aquele conjunto que você tava falando, né? A tendência, que é a choker, tendência, bracelete e tendência, e junto com as esferas. Esferas e dourado, gente. Olha esse conjunto, aí tem aqui o brinco, licença, viu? Pode pegar. Só pra gente poder mostrar aqui melhor. Aí tem o brinco, tem o colar e também tem aqui o bracelete pra vocês verem. E a gente também tem algumas imagens. Hoje a gente vai poder mostrar outras tendências para vocês. Eu vou pedir logo pra Wilka, que tá na direção, colocar a primeira imagem, por favor. Já tá aí na tela. As esferas, né? As esferas. Que você tava falando. E aí eu trago, mas aí três banhos, tá vendo? Ela vem no dourado, vem no ródio e vem no prata. A mistura das três cores. Sim. No colar só. Veja que a blusa, ela é uma blusa branca neutra. Neutra. E colocou acessório. E simples, né? Assim, no primeiro olhar. Exatamente. Super simples. E você coloca ali aquele colar e deu aquele up no visual. Já muda completamente. Essa... Ombro só tá super em alta também, né? Sim. A blusa ombro só. E aí ficou perfeito. Eu amei e também tenho... Na noja também tenho um colar, assim, muito parecido com esse. Que legal. É verdade. E esse daí, o primeiro, o mais curtinho, ele parece muito com esse de pérolas que você trouxe, né? Exatamente. Muito lindo. Vamos lá pra próxima imagem, por favor. Mais uma. Correntaria que não sai. A correntaria não sai de moda, gente. É investimento, né? A postem. Não sai de moda, Mara. Correntaria do ano... De janeiro a fevereiro. De janeiro a dezembro. Todo mundo usa. Usa. A gente tem que ter uma correntaria. Não pode faltar. Ó, já coloca aí pra vocês também. Olha aí as esferas. Nossa, belíssimo o brinco, né? Lindo esse brinco de três esferas. Né? Nós temos aí... Eu tenho brincos com uma esfera, com duas, com três, porque realmente tá super, super em alta as esferas. Muito lindo também. E aí ela usou aquele fechadinho, né? Sim. O look fechado. Olha só. Olha aí, ó. Que coisa linda. Como você estava mostrando aqui, né? Também pra gente. Que é essa daqui, né? Sim. Que é bem parecida com essa que estava passando aí agora. E tanto no dourado como no prato. Aí você pode fazer a composição dos dois. Sim. Colocar as duas. Vai ficar perfeito. Porque o dourado com o prato aí... Fica lindo, né? Eu também. Acho lindo. Pensa uma coisa linda. Olha como ficou. E olha o look dela. Uma camisa básica. Sim. Uma camisa branca básica, super básica. Uma bolsa azul, na tonalidade azul. Colocou as argolas, óculos de sol, tá pronta. Já tá pronta. Perfeito. Lindo. Vamos lá pra próxima. Chatonco, que foi o que eu falei. Olha aí as pedras que você tinha falado, né? Aí já vem o vermelho com o amarelo, né? Sim. Que também tá muito lindo. E aí ela colocou ainda... Olha só que ousadilha. Colocou um colar todo de esferas no prato e no ródulo, que ficou lindo também. Ficou lindo. É. A gente tem que ousar também, colocar coisas bem... Pra chamar a atenção mesmo. Verdade. Fica muito bonito. Mais um olho a espéu, né? A gente é que tava falando. Exatamente. Aí eu falei, Mara, colocou... Ela colocou aí três voltas de pérola. Sim. E aí ela não quis colocar um brinco tão chamativo, colocou só uma pérolazinha ali. Pra dar aquele toque. Ficou super elegante. Com azul marinho. Perfeito. Ficou com essa cor azul marinho. Muito bom. Muito lindo. Ó, mais pérolas. Mais pérolas. Aí esse brinco... O que eu quis trazer com esse brinco, mostra pra vocês, é que esse brinco de longuinho, ele tem o efeito de alongar. Sim. Também. Né? Então ele... Às vezes as pessoas não gostam muito de alongar. Por exemplo, quem é baixinho, eu não gosto de usar... Sim. Aí fica com medo. A linha que quer que eu use... Coloca um brinco. Um brinco de longo, que ele dá aquele efeito de alongar. Entendeu? Ó, ó os truques, viu? Eu gosto disso. É, dá um efeito de alongar. É muito, muito interessante essa questão do brinco assim, pinouradinho. Que legal. Ó, olha que lindo. Esse daqui, eu trouxe, Mara, esse look, porque agora, no verão, calor, tá muito se usando colo nu, né? Sim. Essas blusas assim de... Tomara que caia. Que a gente chamava, né? Antigamente. Tomara que caia, antigamente a gente chamava. Agora, a gente usa muito. Então, o que é que a gente pode fazer? Com essa tendência do tomara que caia, a gente pode usar nos acessórios. Sim. Porque fica perfeito, ó. Colares, brincos, né? Pode, porque aí vai ficar... Os anéis, né? É, olha, eu vi ali também na imagem. Isso, é mais, porque ela vai usar... Vai estar aqui a parte toda, né, aparecendo. E aí, os colares... Ela tá bem com um colarzinho simples, que é o colar fita, que é uma tendência também. Todo mundo gosta do colar fita. Verdade. Que é esse colarzinho mais simplesinho. E ela colocou uma esfera pra compor com o colar fita. E já tá pronta. Tá pronta. Perfeito. Muito lindo, muito mesmo. Vamos lá, mais uma. Eu trouxe essa foto pra mostrar pra vocês que a gente não precisa usar conjunto. Assim, não é obrigatório usar, porque eu tô com pérola no colar e eu vou ter que usar um brinco pérola na orelha. Não. Olha só ali, ela colocou a pérola, né? O colar de pérolas. E olha que as pérolas que ela colocou no colar são pérolas maiores, né? São bem grandes. E ela colocou uma argola. Ah, não vou fazer, não faço. Não vai ficar legal um colar de pérolas com uma argola, né? Mas olha só, a gente tem que ousar também, né? Tem que usar criatividade. Eu falo muito isso pra minhas clientes. A gente tem que usar também muito da criatividade pra a gente inovar e fazer coisas diferentes. Não ficar só naquela tendência mesmo. Não mesmo, né? Que a gente acha que tem que ser assim dessa forma. Não necessariamente. Às vezes ousar também faz bem e você vai arrasar ainda mais do que você acha, né? Com certeza, amor. Temos mais imagens. Pronto, aí eu trouxe essa daí que é o prata. Sim. E agora final de ano eu acho que vai... Eu acredito que vai prevalecer o prata esse final de ano. As roupas no prata. E olha a franja, hein, desse brinco. E a franja, exatamente. Aí por isso que eu quis trazer pra vocês, é, que a franja combinando a Arnanda aí com o look ficou perfeito. Que lindo. É. Temos mais uma? Mais uma. Aí já é uma coisa mais delicada. Ela colocou, que poderia ser esse daqui, ó, né? Que só é uma desse. Fez um mix, né? Um mix, exatamente. Aí ela colocou um de pérola, colocou outro de pérolezinhas pequenas e um pingente todo cravejado de zirconhas pequenininhas, de mini zirconhas. E colocou outro mais delicado ainda. Então são três colares que ela colocou. Do mais delicado ao mais, ela foi, né? Do mais delicado até o mais ousado um pouquinho, como a gente fala. Foi fazendo uma crescentezinha, né? Isso, do mais delicado ao mais, mas que ficou perfeito também. Com essa blusa branca de botão e de gola. Outra coisa também, a gente poderia fazer ali fechadinha, fechar a camisa e colocar o colar por aqui. Nossa, ficaria lindo. Ficava perfeito. Ficaria lindo mesmo. Muito bem. Muito linda. Essas são apenas algumas opções para vocês. Se vocês quiserem conhecer muito mais, como é que o pessoal pode fazer, hein, Aline? Entra em contato, né, comigo. É a nossa minha loja online, mas a gente atende pra toda uma CO. Arroba dona.lilymcz. Fala com a gente. Que a gente dá todas as dicas sem... tranquilamente. Perfeita, gente. Dona.lilymcz. Você vai poder correr lá agora, através desse perfil do Instagram. Lá no link da Biu, tá? Vai ter o contato da Aline pra você poder falar, pedir, querer ver mais detalhes e também outras opções de acessórios pra vocês poderem montar o look de vocês. E lembrando, são acessórios pra vida. Você vai utilizar, claro, agora nesse final de ano, mas com certeza também você vai utilizar bastante ao longo de 2024. É um investimento. Exatamente. Obrigada pela sua participação. Adorei, hein, Filaquim? Eu que agradeço. Juntos com a gente. Muito obrigada, viu? Seja bem-vinda sempre. Tá bom. Obrigada. Bom dia. Obrigadão. E olha só, gente, você que tá aqui ligadinho com a gente, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós estamos de volta. Não sai daí. Música 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 Música